E vamos de enfrentamento! Também quero ganhar umas medalhinhas aqui, hein? Acho que vai ser pegar pela metade, não, vai do início, que beleza! Isso é muito bom, velho! Ai, 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 ai! Vocês dão risada, né? Vocês dão risada quando eu morro, né? Não pode ser assim, galera! Torcer pra eu morrer! Tem que torcer pra eu conseguir chegar lá! Kronos, Bahia Medidiana, Marte! O Douglas que dá risada em mim! Esse cara é muito ruim! Eu não imagino! É, e vamos, e vamos, e vamos! Os caras estão pensando que eu sou bom! De novo segurando a bandeira? Caras! Divirtam-se, Guardiões! Minha cara é um! Tá pegando aqui! Vamos ver! Nossa! Não consigo! Também é rambo! É tudo no peito! Pega alguém! Não pegou alguém! Não peguei ninguém mais! Tudo bem! Nossa, tá enchendo rápido, cara Morre Oh, tá louco Você está na liderança Unição pesada disponível Está ficando para trás Obteve a liderança Foi mal, hein Saber que todo mundo estava junto Toma Acho que ia me matar, pô Só restam cinco minutos Pegou Perdeu a liderança Ah, maledito Veio com a espada Certo Importante acertar Aê Ah, anda É isso Vaza Pera aí Você está na liderança Munição pesada vindo Você tem munição pesada Tentando acertar de qualquer jeito Alguém Caramba Foi isso Eu matei Ou o que aconteceu Vamos junto com os caras Caramba Caramba Briga de gigante Corre Aê Corre Munição pesada disponível Caramba Caramba Tá disputado Essa presença aqui Disputado assim Tá da hora Acho que eu estou começando A pegar a manha Estou me errando mesmo Estou precisando matar A pegar a manha Ah Martelinho Tirei o meu Estou me czytendo O que você está Caramba só resta um minuto ai caramba atirei na parede quase lá velho peraí a munição pesada vindo vocês estão porra opa já era me complementando já era já era alegria né se tivesse perdão tá xingando beijo e tchau